O dia de Darwin não vai ser esquecido por parte da Galeria da Biodiversidade, do Museu da História Natural e da Ciência da Universidade do Porto e por isso há propostas para miúdos e graúdos a assinalarem-se no próximo dia 12 de fevereiro. Exatamente para nos falar desta que é uma data tão especial, que temos connosco Maria João Fonseca, mais uma vez em estúdio, é a diretora de comunicação deste mesmo museu, não vou voltar a dizer não porque é muito extenso. Seja bem-vinda, é um gosto muito grande de estar aqui consigo. Ora, de facto, este museu tem uma missão bem definida, também à custa de estar naturalmente associada à Universidade do Porto e, portanto, falar de figuras incontornáveis para a ciência, para a cultura de uma forma geral e para aquilo que é a evolução das espécies como o Darwin fazia todo sentido. Claro que sim, não poderíamos deixar de assinalar esta data, é uma data comemorativa do aniversário de Charles Darwin, um dos mais relevantes naturalistas, dedicou a sua vida ao estudo da biodiversidade e à explicação da diversidade biológica. é celebrado de uma forma típica e rotineira na Galeria da Biodiversidade, é um tema recorrente e transversal a vários módulos que temos presentes na galeria e, claro, que teríamos de assinalar o dia de Darwin com a realização de atividades, neste caso, abertas a toda a família. Muito bem, são atividades que são abertas a toda a família e que se propõem em dois momentos, certo? Um mais relacionado com a origem das espécies e com a seleção natural e outro mais relacionado com a seleção sexual. O que é que são estes dois conceitos e depois explicarmos como é que eles vão ser abordados nestes dois workshops ou sessões, como lhe queira chamar mesmo. Charles Darwin formulou uma teoria fundamental e no âmbito dessa teoria que nos ajuda a perceber exatamente como é que nós agora encontramos a diversidade de espécies que está presente na natureza. E como é que elas evoluem, certo? Exatamente, como é que elas chegam até aos dias dois. Estes dois fenómenos ou mecanismos são fundamentais, a seleção natural e a seleção sexual. Portanto, aquilo que nós propomos são duas atividades baseadas no conceito do workshop, mas que prevêem uma visita à galeria da biodiversidade também para as pessoas poderem contactar com os módulos expositivos nos quais estão patentes estes conceitos. E que são módulos extremamente interativos. Sim, claro que sim. São interativos e são belos. Um dos conceitos fundamentais na galeria da biodiversidade é tirar partido da estética, do conceito de estética, da beleza que existe naturalmente no mundo à nossa volta, na vida. Também porque esta era a casa do Sia de Melbrain Anderson, alguém também muito ligado a estas matérias da estética, certo? Claro que sim, da literatura. A galeria da biodiversidade apresenta-se como um espaço de confluência de saberes e de todas as áreas do conhecimento. Portanto, ultrapassa a história natural, ultrapassa a ciência e estabelece um diálogo com a arte e com a literatura. Daí a presença forte também da obra de Sofia de Melbrainer Anderson e também do seu primo Ruben A, que frequentavam a casa Anderson, na qual se instala a galeria da biodiversidade neste momento. Portanto, o desafio é lançado às famílias para se juntarem a nós num momento de manhã e num momento de tarde e explorarem a galeria da biodiversidade na companhia de Xana Sapinto, uma investigadora que vai colaborar connosco. Portanto, esta iniciativa é na realidade uma parceria entre o Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, mas também da Associação Portuguesa de Biologia Evolutiva e da Universidade de Aveiro e o Politécnico do Porto, a Escola Superior de Educação, aos quais a Xana Sapinto está afiliada. Muito bem. Primeiramente, vamos falar desta, digamos que, seleção natural, que tem muito a ver com algo que até nos acontece. Quando se fala matérias de abortos espontâneos e tudo mais, é muito comum os médicos dizerem que é a seleção natural. Portanto, essa seleção natural existe em todas as espécies e isso vai, de alguma forma, ser abordado também nestas matérias. Da parte da tarde, temos um outro workshop. Sim, um conceito ligeiramente diferente, a seleção sexual, que explica fenómenos de diversidade e a evolução das espécies de uma forma interessante e que não está diretamente relacionada, quer dizer, acaba por estar também com a seleção natural. Muito bem. Estes workshops têm um custo de 2 horas e mais, certo? Exatamente, por participante. E incluem também, além da sessão em si, um momento mais lúdico, com algumas pipocas também, porque estamos ali na época do Carnaval e, portanto, há aqui também alguma associação a estas festividades, certo? Seguramente as pessoas vão se divertir. As pipocas que nós tínhamos em mente têm a ver com um módulo espetacular presente na Galeria da Diversidade, em que nós apresentamos milho. E o processo de evolução do milho, que é, na realidade, um fenómeno de seleção não natural, mas nós chamamos artificial, porque ocorre já com a intervenção do homem, diretamente. Muito bem. Ficam, então, aqui todas as sugestões. As pessoas, como é que podem fazer também as inscrições, que são naturalmente limitadas a 20 participantes por sessão? Sim. Basta entrarem em contato com a Galeria da Diversidade, quer por e-mail, utilizando o endereço galeria.mhnc.up.pt, ou entrar em contato telefónico. Muito bem. Foi um gosto de estar consigo a SM. Espero vê-la mais vezes e que sejam muitos aqueles que se juntem a vocês então no próximo dia 12 de Fevereiro, de manhã e de tarde. Muito obrigada, Maria Joana.